E aí galera, beleza? Eu sou o JK, estamos aqui na UPSI, Queza do Cerrado, Unidade de Produção Centrópica e hoje nós vamos mostrar um pouco para vocês do nosso último canteiro do nosso projeto Plantando Sem Regação. Como foi o último canteiro a ser plantado, agora que ele está na fase inicial do sistema. Então mostramos algumas faixas já estabelecidas, que iniciamos ao longo do sistema. Então, para quem não acompanhou esse iniciozinho do desenvolvimento do sistema, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do início, para vocês verem como é que é a implantação, como é que foi a evolução do sistema, tá ok? Então aqui pessoal, temos aqui a nossa banana, a nossa mandioca, nosso abacaxi, mais abacaxi. Então aqui temos a rúcula, a primeira produção aqui do canteiro, do sistema. Temos também o tomate que implantamos agora e o nosso melancia, que das últimas vezes plantamos de semente, acabou não vigando e agora plantamos de muda. Temos aqui também o açafrão e não foi plantado gengibre porque o nosso gengibre já tinha acabado. Mas é isso daí, mostrando para vocês o início do sistema. Mais para frente temos os outros canteiros, as outras integrações. Aqui o canteiro também mostrando aqui os nossos milhos, milhos crioulos, com a mandioca, com a banana e com toda a integração aí que nós estamos fazendo, beleza? Então quem está acompanhando os nossos projetos, quem está curtindo, é só deixar o nosso like e se inscrever no nosso canal e seguir a gente também lá no Instagram, beleza? Eu sou o José Kubitschek, forte abraço para vocês, até a próxima! Obrigado! Obrigado!